7h37, o ND Notícias de volta para mais um comentário de Paulo Alceu. Paulo. Um tema bem delicado, Márcia. É dolorido falar sobre esse tema, mas não pode ficar trancafiado na vergonha, no medo e também na hipocrisia. O abuso e a exploração sexual são formas silenciosas e cruéis de violência contra crianças e adolescentes. E a prática muitas vezes se dá entre pessoas de convivência familiar na quebra da confiança. E nesse universo, nesse universo perverso, a grande maioria dos casos nem chega a ser denunciado ou leva anos, anos, até que seja desvendado promovendo, promovendo é natural marcas para o resto da vida. Marcas profundas e devastadoras. Casos de evidências físicas são poucos, não ultrapassando os 30%. No mais, fica no segredo da dor, rompendo autoestimas e destruindo comportamentos afetivos, como forma de proteção ou até uma herança maldita. existe o Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que recebe, em média, por ano, mais de 70 mil denúncias de violação dos direitos infanto-juvenil. E o mais, o mais repulsivo disso tudo é que esse número vem aumentando. Não se trata de um problema que não é nosso. Na verdade, é de todos nós, no sentido de reagir contra, de denunciar como forma de proteger desprotegidos. É obrigatório, obrigatório envolver todos os atores sociais, começando pela escola onde a sensibilidade leva a identificar sinais de violência lamentavelmente omitidos dentro de casa. E as razões, muitas delas são conhecidas, né? A sobrevivência. Triste, muito triste, mas real. As instituições escolares são palco de identificação e orientação no encaminhamento das notificações às autoridades competentes nos abusos suspeitos e na exploração sexual de crianças e adolescentes. A necessidade de preparar e orientar como lidar com essa repugnante realidade. Esse é um dos papéis do Maio Laranja, despertando a responsabilidade de todos nós. Pois trata-se de uma situação emocionalmente prejudicial e, em geral, acompanhada por outros tipos de maus tratos. E, antes de terminar, um dado que merece uma reflexão de todos nós. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, revelou que 53,8% da violência sexual são contra meninas com menos de 13 anos. E esse percentual sobe para 57,9% em 2020 e 58,8% em 2021. E foi, no ano passado, aprovado pelo Senado, o Maio Laranja, no combate a essa revoltante situação que assola nosso país. Trata-se de um tema que deve impulsionar amplas discussões, visando, a partir daí, a construção de políticas públicas capazes de mudar esta triste realidade. Denuncie! 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 Denuncie!